Belim, São Paulo, o velho, o novo, o lixo, o luxo, a ideia, o todo, o pequeno detalhe. O Nostrinks de hoje mostra que o design não está em tudo, apenas naquilo que te interessa. No ano passado eu estive em Berlim para participar da DMY, uma das mais importantes feiras de design do mundo. A DMY acontece todo mês de junho e nela jovens designers do mundo inteiro convivem com profissionais renomados, exibem seus novos produtos, fazem workshops e discutem o futuro dos nossos hábitos mais cotidianos. Foi lá que conheci o designer alemão Hermann August Weissnäger, um dos fundadores da feira. Recentemente ele veio ao Brasil e conversamos sobre o papel do design e sua relação com a moda. O Berlim é, de forma tão interessante, porque você sabe a história, você sabe como o Berlim agiu como cidade nos anos 20. Então, ele foi um grande influência de muitos grupos de etnico, como o Brasil. Porque no Berlim era muito perto da Europa, então você tem várias áreas russas e polnicas. Os cosmopolitanos. Os cosmopolitanos eram também, em anos 20, uma grande indústria de fashion. Eu acho que também os jovens trouxeram muitas técnicas de textil e produtos da cidade. E depois da guerra, a cidade foi muito pequena e foi dividida. Então, eu acho que toda a parte da criatividade e muitas coisas foram muito baixas. Agora é uma situação em que a arte é muito forte, nós temos várias escolas de fashion. E nesse momento, eu acho que está começando, como em Paris ou em Londres, uma nova escola de fashion. Eu acho que é interessante, como eu também estou ensinando em Potsdam, como professor. Mas eu acho que os estudantes precisam aprender o conhecimento de como criar um objeto. E, no final, eu não faço diferença entre um objeto funcional para a casa, uma roupa, jewelry ou um acessório. Para mim, é isso. Rema é um designer polivalente. Suas criações vão desde roupas a móveis e objetos de arte. E seu processo de criação é o mesmo, independente da escala do produto. Não importa se ele está criando uma cadeira, uma luminária ou um vestido. A moda se tornou mais acessível e a gente, de fato, quer estar mais fashion. O design, com certeza, ele vai para o mesmo caminho. E a nossa vontade de customizar, de sermos nós mesmos, de expressar a nossa diferença, ela tem influenciado muito a maneira que a gente constrói nossas casas, os nossos espaços. Será que o design está na moda? Ou será que a moda está no design? Marcelo Sommer é um dos mais emblemáticos estilistas brasileiros de sua geração. E, assim como o Rema, ele também transita pelos universos do design e da moda. Depois de tantos anos produzindo, fica difícil saber onde é que termina o estilista e começa o designer. Como será a casa dele? Vamos lá conhecer? Música 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 Música